Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí focados no seu sonho? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos começar agora mais um encontro de questões para a PRF, com mais resoluções. Hoje nós vamos tratar de questões especialmente do CTB, mas é um curso, como vocês sabem, de questões sobre as resoluções e sobre o Código de Trânsito. Tá bom? Pessoal, você que está aí nos assistindo, nesse pedacinho desse vídeo, ou vídeo completo, caso seja aluno, curta o vídeo, incentiva aqui o professor a publicar mais vídeos para vocês, tá certo? Vamos então para a primeira questão dessa aula número 20, olha só, questão 251. É correto afirmar, segundo disposições do CTB, que a assinatura do infrator no alto de infração valerá como notificação do cometimento da infração. Será que a mera assinatura do infrator no alto de infração vale como notificação? A resposta é sim, pessoal. O Código de Trânsito prevê na Resolução 619 de 2016, artigo 3º, parágrafo 5º, que o alto de infração de trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo. Essa informação não está no Código de Trânsito, no artigo 280, inciso 6º, mas é importante você saber que essa Resolução 619 traz esse dispositivo, tá bom? Então a questão 251 está correta. 252, o CTB estabelece que o agente de trânsito competente em multar poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. A questão foca em quem é competente em multar. O Código de Trânsito, no artigo 280, parágrafo 4º, prevê essas possibilidades, servidor civil, estatutário ou seletista, policial militar. Só que vem o artigo 281 dizer que a autoridade de trânsito, na esfera da competência e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Então veja que a autoridade de trânsito julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade. Então a aplicação da penalidade é dessa autoridade de trânsito. Tá bom? Então cuidado com essa responsabilidade em multar. Questão incorreta. 253. O Código de Trânsito Brasileiro estatue que a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. E aí? Houve devolução da notificação por desatualização. Mesmo assim, essa notificação é válida? O Código de Trânsito, no 282, parágrafo 1º, fala que sim, que a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada sim válida para todos, isso mesmo, todos os efeitos. Beleza? Questão 253 está correta. Vamos agora para a questão 254. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.